Então, João, como é que foi a cena lá com a miúda, mano? Poxa, mano. Não pedi nada, mano. Fogo. Tanta coisa. Insisti tanto. Expliquei-lhe tudo, meu. Nada. Nada, mano. Pá, tipo, já viste? O pai dela leva lá um rapaz a casa para apresentar. Pá, tipo, se ela já está assim contigo, já não quer mais nada contigo, não vale a pena insistir, mano. Não, mano. Eu acho que não ficaram cenas por dizer, meu. Pá, tu é que sabes. É o melhor para ti, tu tens de procurar, mano. Explica para ela, mano. Pá, se tu achas que é o melhor para ti, mano, a vida é tua. O teu apoio tem tudo, estás a ver, não? Se quiseres vida à vida, explica para ela. O teu apoio tem tudo, está a ver. 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 Eu disse, nosso humor era perfeito Perdi por causa do meu jeito Por ti eu tudo tinha feito Mas, nada tive feito Mas agora aqui sentado No nosso sítio favorito Baby, diz-me o que é que eu faço Pois, sem ti eu estou perdido Precisa de te encontrar Para a gente poder sentar Podermos conversar Porque eu sei, baby Tua vida quer voltar Quem eu quero és tu, sei Quem eu quero és tu Quem eu quero és tu Tu, tu All it is you Minha bebezinha Me chamava o que mora E então, o que é que eu faço agora? Sorriso era a luz do dia Ficava frio quando tu saías Eu bem tentei te ligar Mas mesmo assim não sabia o que falar Bloqueaste-me no Facebook Mandava-te mensagem Tu nem davas look Hey, hey Oh, oh, oh Can eu quero és tu? Baby, can eu quero és tu? Can eu quero és tu? Tu, tu All it is you Hey Can eu quero és tu? Say Can eu quero és tu? Can eu quero és tu? Tu, tu All it is you Say Can eu quero és tu? Can eu quero és tu? Baby, can eu quero és tu? Can eu quero és tu? Do-do-do Do-do-do All it is you Say Baby, liga para mim Deixo o orgulho de lado Não vamos ficar assim Pois por ti eu fiquei enfeitiçado Baby, liga para mim Deixo o orgulho de lado Não vamos ficar assim Pois por ti eu fiquei enfeitiçado Can eu quero és tu? E quem é o que eres tu? Quem é o que eres tu? Tu, tu, all I need is you